Não perca na TV Belas Foi um bom jogo, foi um bom jogo, visto que o 1º de Maio também está a trabalhar muito bem, tem um bom treinador, bons miúdos que acho que há mais um, dois anos estarão aí a jogar o bom futsal. Nós sabíamos que seria um jogo difícil, porque já fizemos o jogo da primeira mão, foi difícil. Agora foi um bocadinho mais fácil, mas pronto, estão a trabalhar muito bem e sabíamos que seria difícil. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.